Dirigente fala sobre bastidores da negociação com o JJ. Benedetto, livre para assinar. Depay oferecido de novo ao Flamengo. E Oscar decide o futuro. Bota a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala sobre o Flamengo. Já é o maior canal independente de clubes de Portugal. Não é um canal independente do Benfica, nem do Porto, nem do Sporting. É um canal independente do Flamengo. É um canal independente do Leixões, que será o clube português associado ao Flamengo. Já tem essa camisola linda aqui, homenageando o Flamengo. A camisola número 3, vermelho e preta, está para sair também, hein? Então, se você quiser saber tudo sobre o Flamengo, que é falado aqui no exterior. E se você quiser saber tudo sobre o novo clube, o novo futuro clube do Flamengo Leixões, você tem que assinar... Assinar, não. Você tem que se inscrever nesse canal e acionar o sininho para receber notificações diárias sobre vídeos de tudo que falam sobre o Flamengo no exterior. É só nesse canal aqui, meu amigo. É só nesse canal. Então, você tem que se inscrever e acionar o sininho para saber tudo sobre o Flamengo e sobre o Leixões. Está na hora de você ficar bem informado. Então, para agora aqui, ó. Dá um botãozinho aqui embaixo. Se inscreva no canal, acione o sininho. Se você está na sua Smart TV, vai lá, se inscreve no canal, aciona o sininho, no celular, seja onde for, é muito importante aqui a sua participação. Vou começar o vídeo de hoje falando de um jogador que chegou até a vestir a camisa do Flamengo, meus amigos, numa negociação. E aí não deu certo e as coisas começaram a se desfazer. E hoje não é nenhum jogador que está aí na mira do Flamengo, né? O Oscar decide para onde vai sair, para onde vai após sair da China. E Flamengo é informado sobre destino de meio campista. É isso mesmo, meus amigos. No final do ano, o Oscar tinha contato até novembro, renovou até dezembro, mas ele já disse aí para onde ele vai, né? O Oscar, meus amigos, mudou o foco dele e tem interesse em ir para a MLS. É isso mesmo, meus amigos. A intenção do Oscar agora é ir para os Estados Unidos, jogar nos Estados Unidos. Está lá junto com o Messi, com o Soares, né? Então, existem conversas informais com o Inter Miami, Los Angeles FC e Orlando City. São os clubes que o Oscar tem conversado para jogar depois da sua saída do Xangai Port. E aí, meu amigo, você acha que o Flamengo poderia insistir na contratação do Oscar? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante aqui no nosso canal. Meus amigos, um jogador ficou livre e um jogador associado ao Flamengo. Quero lembrar a vocês que a janela ainda é aberta para jogadores sem contrato. Fechou para tirar jogadores de outros clubes. Jogadores sem contrato, a janela está totalmente aberta. E o seguinte, o Boca rescindiu com Dário Benedetto. É isso mesmo, meus amigos. O Boca rescindiu o contrato com Dário Benedetto. Lembra, o nome dele foi associado ao Flamengo há pouquíssimo tempo, né? O Boca não conseguiu negociá-lo com ninguém e agora Dário Benedetto está livre no mercado. O Boca tenta aí, de alguma forma, se livrar de outros jogadores. Mas Dário Benedetto, Juan Román Riquelme, o presidente do Boca Júnior, deixou o Dário Benedetto livre. E o jornal argentino aqui lembra, mais uma vez, o El Crack Deportivo, lembra que o Flamengo já esteve, segundo eles, interessado no Dário Benedetto. E aí, meu amigo, você gostaria do Benedetto vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários a sua participação, é muito importante. Outra notícia, hein? Outra notícia pra você, né? Os jornais do Brasil dizem que Memphis Depay está em negociação avançada com Corinthians, porém, porém, Depay foi novamente oferecido ao Flamengo, é isso mesmo. Ele quer contrato de três ou dois anos, além de um salário de dois milhões de reais. É isso mesmo, meus amigos. Memphis Depay, que está aí em negociação com Corinthians, foi novamente, novamente oferecido ao Flamengo, oferecido ao Flamengo, que pode tomar aí, tomar à frente e tentar, de alguma forma, trazer o jogador. Vale lembrar que ele recebe ofertas do México, da Arábia e mesmo do Brasil para dar continuidade à sua carreira. No jornal espanhol, diz que aparentemente foi o Corinthians quem deu um dos passos mais firmes na corrida do agente livre. Estima-se que teria apresentado oferta por duas temporadas, mas o holandês ainda não respondeu. Sem equipe, ele não tem pressa e espera que todas as ofertas estejam na mesa para escolher. E aí, meu amigo, o Corinthians não paga o Flamengo pelo Mateuzinho e quer comprar o Memphis Depay. Será que não seria a hora do Flamengo chegar lá e mostrar para o Memphis Depay a continha que está ali, o fiado do nosso rival? Eu acho que sim, e quem sabe aí você até possa, de alguma forma, trazer o jogador para o Flamengo. Mas escreva aqui nos comentários o que você acha. Deve ou não deve trazer? Meus amigos, revelação bombástica sobre Jorge Jesus e o Flamengo foi o que trouxe o ex-dirigente do Flamengo, Paulo Pelaip. É isso mesmo, meus amigos. Atualmente, no Cruzeiro, como diretor, Paulo Pelaip revelou ter desempenhado um papel fundamental na transferência do Jorge Jesus para o Flamengo. Dizendo até que, na época, a situação não era tão simples e parecia que o treinador estava praticamente fechado com o Atlético Mineiro. Abre aspas para Paulo Pelaip. Recebi várias ligações dizendo que Jorge Jesus seria uma boa alternativa para o Flamengo naquele momento. Conversei muito com Marcos Braz e Bruno Spindel, que ouviram atentamente. Quando enfrentamos o Atlético no Independência, Jorge Jesus estava no camarote. Tirei uma foto dele e avisei o Marcos. Estava na Alemanha fechando a negociação com Rafinha. Relatou Pelaip inicialmente. Ele prosseguiu a entrevista ao canal do Gamba e ofereceu mais detalhes. Disse, abre aspas para ele, o homem está aí, acho que vai fechar com o Atlético. Então, Marcos fez contato com o empresário que queria conversar. Marcou uma reunião e veio da Alemanha três ou quatro dias depois. Conheceu e conversou com Jorge Jesus e ficou encantado. convencido de que seria uma excelente alternativa para o Flamengo. Naquele período, Abel pediu demissão do Flamengo. Inclusive, ali com o BAP querendo manter o Abel, conversando com o Abel por telefone, tentando fazer com que o Abel ficasse no Flamengo. As negociações se intensificaram e o contato foi fechado. Está aí, meus amigos. Paulo Pelaip disse aí que ele realmente foi o cara que trouxe o Jorge Jesus para o Flamengo. Insistiu muito aí na contratação do Jorge Jesus, que, de fato, fez um trabalho fantástico a camisa do Flamengo. Conta aqui nos comentários. Você gostaria da volta do Jorge Jesus? Conta aqui nos comentários. A sua participação é muito importante. Como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal. E dê o like nesse vídeo também. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Tchau, tchau.